Se mexer na carmente O começo do sonho acontecer Quando os dedos socaram em mar ao céu O universo vai ter As estrelas rolando em mar ao céu Restemunindo o amor, eu e você As batidas no nosso coração Depois da explosão Quando o sol se repara pra nascer Sonho de amor A noite sobe como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Achei você real, por que você não tem Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor De amor Sonho de amor